Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Aqui mais um banho, meu gatão, e tem gente que chama ele de feio, né? Mas eu não chamo ele de feio não, acho ele um gatinho, e o banho dele não é diferente dos outros, como eu já falei com vocês, só que hoje, então, vou mostrar esses vídeos para mostrar para vocês que eu estou usando neles hoje, tá? Hoje eu estou usando um sabonete que é antisséptico, durante esse calor, gente, eles deitam em qualquer lugar que esteja fresco, tá? Qualquer lugar que estiver fresco é o lugar onde eles vão deitar, eles cavam o chão, aonde tem terra, já começou a reclamar a flecha? Pelo amor de Deus, hein? Então, gente, eles ficam, tem mais facilidade no verão, eles pegarem, eles terem, né? Vamos pegar aqui, guarda, coceira na pele, essas coisas. Então, eu estou usando aqui esse antisséptico, para que ele, para dar uma proteção, né? Dá uma limpeza boa neles, porque, na verdade, esse banho é um banho, né? De grande higienização. Então, é um banho, gente. Estava bem lavadinho, não que a gente não lava ele bem lavadinho. Gente, ele tem um problema sério, se eu pego ele aqui, ele faz força para cá, me empurrando para cá, ó. Olha lá o chão, olha, diz assim, ó, deixa a joinha para a mamãe. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário, elogia a minha beleza, por favor. Gente, então, gente, hoje foi o dia que eu tirei para banhar todos eles com sabonete de enxofre, porque eles ontem foram na rua, andaram no parquinho, no campinho. Então, nós chegamos tarde, nem em casa, já escurecendo, eu ia dar banho neles de noite. Mas, hoje eu tirei o dia para dar banho neles, é só uma e vinte, né? O sol está bem quente, o dia está bem quente. Olha como ele se joga, gente, alguém que se joga realmente é ele. Então, gente, já mostrei para vocês em outros vídeos aí, que é dos banhos das meninas, o que eu usei, né, nelas. Tem também, como eles saíram, andaram muito ontem, Hoje eu vou estar hidratando a patinha dele, com aquele creminho aqui. Olha só, gente, ele é incrível, cara. Ele vai se jogando, ele vai se jogando, vai se jogando, vai se jogando. Então, hoje o banho do Flecha é aquele banho... Vocês tinham que ver, gente, eu esqueci de gravar para vocês. Eu dei um banho do Flecha, E quando o Flecha acabou de tomar banho, chequinho, bonitinho, hidratadinho, sabe o que ele fez? Caiu uma manga do pé lá na frente da casa. Está vendo o Flecha sumido lá para frente, quietinho? Falei, Flecha quietinha lá para frente. Mas, não importa ainda, ele não chorou, não fez nada, porque ele é muito escandaloso, ele grita por tudo. Então, pensei assim, Flecha arranjou um cantinho fresquinho para deitar. Gente, quando eu vejo o Flecha, eu quase que tive um ataque. Gente, nada mais, nada menos. Essa criança aqui, que é branquinha, com essas manchinhas aqui, estava tricolor. Estava branquinho, com caramelo e amarelo da manga. Gente, ele detonou uma manga inteira. Ele ama manga, mamão. Tudo, tudo que é fruta, que eles gostam muito. Só que ele não fez alarde de nada que ele tinha achado essa manga, né? Tipo assim, se souberem que eu achei essa manga aqui, eu vou ter que dividir. Eu não quero dividir. Gente, mas pensa em uma pessoa que se lambuzou verdadeiramente. Peguei ele, dei outro banho nele. Para tirar a manga, o amarelo da manga que estava no pelinho dele. E outra coisa, ficou tudo coladinho, né? Ai, que delícia de banho, mamãe. A água está morninha. Que delícia de banho. Então, gente, para mostrar o que eu peguei, mas eu vou dar banho nele para mostrar para vocês. Eu ia nem gravar o banho dele, não é que é igual de todos, né? Mas só está a área. Que a orelhinha dele, que estava... Deixa eu ver. Era essa orelhinha aqui, ó. Que estava com uma sarninha bem aqui, ó. Já sarou, tá? Está direitinho já. E a outra sarninha que estava nele, era aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, Flecha. Aqui, gente, ó. Bem aqui, ó. Também já cicatrizou. E não foi o remédio que eu mostrei para vocês, não, tá, gente? Aqueles remédios foi mesmo que água para ele. Tomou o remédio, fiz tudo direitinho, mas não adiantou nada, não. Eu... Comecei a passar nele um creme. Que já tem aí nos outros vídeos que eu estou dando banho para as meninas. Eu já mostrei aí o nome do creme. Não vou mostrar novamente, não. Né? Não estou ganhando nada para isso, não. Mas é só uma dica, né? Se vocês tiverem algum problema com uma sarninha, uma coisa assim, primeiro, vocês perguntam para o veterinário se pode usar. Porque é um remédio que ele é para humano, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Como é um remédio que é usado para... Usa muito em assadura de neném, eu não vi problema em estar passando. Fiz o teste, como era no pezinho. Passei, se deu bem. A isha depois apareceu também com a manchinha, com a sarninha na... Pé da boca. E eu usei na isha, já também estou usando na isha, também já está melhorando. Então, gente, eu acho que vale a pena. Mas é bom a gente fazer tudo isso, né? Com orientação médica. Porque eu daqui primeiro, ele foi medicado, tudo direitinho. O remédio que passou não valeu nada. Então, eu resolvi... Foi eu por eu mesmo. Não foi minha cabeça, não. A amiga amagueira aqui é meio maluca, tá? Então, valeu muito a pena, porque cicatrizou a sarninha que estava nele. E é por isso, gente, que eu estou, assim, de vez em quando, dando esse banho nele com... Com sabonete de enxofre, porque é também antisséptico, tá bom? E no verão, no inverno, que é mais difícil de pegar essas sarninhas. Mas no verão, com esse calor, eles deitam em qualquer lugar. Eles ficam em um buraco pra deitar. Eles vão procurar um lugar fresco. Eles deitam em qualquer lugar. Então, pode acontecer... Ô, mamãe! Pode acontecer, né? De pegar uma coisinha assim e a gente ficar sem saber o que fazer. E às vezes uma coisa não dá certo, a outra não dá certo. E uma pomadinha assim resolve. Foi o que resolveu o caso do Flash e também o caso da Aisha, né? Gente, fiquem todos com Deus. Na Pai do Senhor Jesus. Fala pra eles aí. Tchau, pessoal! Olha que mão grande, gente. Olha só isso. Precisa cortar as unhas, ó. Vou cortar agora. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deixa seu joinha aí. Like, like, like. Se inscreva no canal.